A direita ultraconservadora do Chile venceu com ampla margem a eleição dos 50 membros do Conselho que redigirá uma nova proposta de Constituição para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet. A extrema-direita chilena teve uma grande vitória nas eleições que definiram os 50 integrantes do Conselho que vai elaborar uma nova proposta de Constituição para o país. Caso aprovada, a nova carta magna vai substituir a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No final de domingo, com 99% das urnas apuradas, o Partido Republicano, que sempre foi contrário à mudança constitucional, venceu o pleito com 35% dos votos e 22 cadeiras no Conselho Constitucional. O resultado dos conservadores fica ainda maior quando somados os votos obtidos pela direita tradicional, 21%, o que garantiu 11 conselheiros. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric recebeu 29% dos votos e conseguiu a eleição de 11 representantes. Um primeiro texto, que era defendido pelo governo e seus aliados, foi rejeitado pelos chilenos em setembro. A eleição de domingo abre uma nova tentativa de renovar as bases constitucionais depois dos violentos distúrbios sociais de 2019, que evidenciaram a sociedade desigual e fraturada. O Conselho eleito receberá, para sua revisão e ajustes, um projeto previamente elaborado por especialistas com 12 princípios essenciais. Esses princípios não poderão ser modificados, como, por exemplo, o que consagra o Chile como uma economia de mercado com participação estatal e privada. O Conselho Constituinte, que iniciará sessões em junho, deve entregar o projeto de carta política para ser submetido a um plebiscito de ratificação em 17 de dezembro.